Salve galera, beleza? Aqui quem quer falar é o Ressioli. Dessa vez vou falar o que está acontecendo com o game. Se você curtiu, gostei, compartilhe o vídeo com seus amigos. Segue aqui no sininho para não perder notificações. É o seguinte galera, ontem estava rolando umas especularidades sobre o jogo do Dirt 5, falando que está de graça permanente. Mas galera, esse game ele está no Free Play Days, ele não está de graça permanente, o Dirt 5. Quando eu entrei na PSN para ver, embaixo está escrito, avaliação grátis. E as pessoas acham que esse game está de graça permanente. Mas galera, não é verdade isso. E ele vai estar de graça até dia 5 de abril daí. No caso vai ser agora na segunda-feira. Vai ficar de graça esse game. Mas, mesmo ele estando de graça no Free Play Days, ele está girando troféus. Está tudo normal o game. Ele é completo daí. Mas, no caso na versão de avaliação daí. Fechou? Fiquem atentos a isso. Essas pessoas aí que estão falando que é bug, isso e aquilo, não é nada disso não. Fechou? Então é isso galera, espero que tenham entendido a situação. Beleza? Então é isso galera, ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Aguardo as novidades. Aguardo as novidades.